A Câmara de Terapia Reficientes físicos Com o Salto de Pessoas O treinamento Para evitar melhor a vida A Câmara A Câmara É uma milagre né Aqui é na cama A cama 3 ou 4 pessoas Para contar dinheiro Subir aqui para contar Meu Deus do céu Tem que ter fé em Deus Dona ele Dona Você vai tirar o fio Todo mundo aqui chama O tempo Mas esta gravando Mas esta fazendo Deixa o telefone mais assim, quando eu voltar a gravar. Já está tudo. Que demora. Consegui. Dói? Acabou. Você viu ela gritar? Nem gritou. A outra aparecia aqui. Viu tanto que ela gritava? Amarelinho. Pronto? Acabou esse amor? Oi? Pronto? Pronto, não é? Coitado, o Paquito só fica lá embaixo. Não é, Paquito? Ei, Paquito. Oi? Acabou?